Mas e tu experimenta, tu treina falar? Não, não treinei nenhuma vez ainda, mano. Bem pouquinho, eu tenho bastante, sou bastante travado. Mas tu tem vergonha? Tenho vergonha de, é, tem vergonha, é vergonha. De errar, de não saber o que tá fazendo. Então eu prefiro ouvir mais do que falar. Eu sou, eu não consigo desenrolar falando, não. Vou agora, vou lá, vou tentar desenrolar. É porque, cara, assim, você não tem que falar perfeito. Não, sei disso. Eu sei que não tem que falar de perfeito. Mas é porque eu tenho medo de não falar nada. De ir, porque é o seguinte, quando eu vou falar inglês... Mas se você falar umas palavras solta é... Já consegue, já consegue. Ó, eu fui num restaurante, eu queria tomar uma América, agora que a gente foi. Primeiro dia, eu queria tomar uma América Breakfast lá. Breakfast, o que é o bacon ao panqueco, a coisa que a gente vê nos filmes. Beleza, ninguém quis ir comigo, fui sozinho. No I Hope. Ah, tem que ir no I Hope. É? International House of Pancakes. É, exatamente isso aí. Já falei até errado, viu? Não, é isso mesmo, é I Hope. E aí eu fui. Cheguei lá, sozinho, eu falei, pô, vou falar inglês, né? Vou tentar, porque eu já estava estudando desde de janeiro até o dia que a gente foi, que foi o final de agosto. Falei, oito meses estudando, não é possível que eu seja tão burro que eu não vou conseguir tomar um café. Spoiler, é possível. Quando você achar que você não é burro, lembre-se que você tem um... O que você sabe da sua burrice é a ponta do iceberg do quanto você é burro, tá? E eu falo sobre... Estou falando sobre mim e talvez até sobre você. E aí eu estou lá no restaurante, chamei o waiter, menu, né? Eu chamei aqui o waiter, garçom waiter. É, esse menu, please. Posso ver o cardápio? Até aí está tranquilo. Aula básica, né? Do negócio. Aí ele trouxe o menu para mim e ficou parado do meu lado, assim. E aí eu fiz, hi, hi, very good morning. My name is Afonso. I'm from Brazil. My favorite color is gray. Que é o que eu aprendi aqui. Falei, nice to meet you. E esperei ele falar, nice to meet you. Não falou, eu fiz ok. Badge do queixo. E voltei para o cardápio. E aí ele ficou parado do meu lado. E eu tenho um negócio que eu estou no Brasil e eu estou escolhendo alguma coisa. O garçom está perto, eu já fico meio, mano, estou atrapalhando o trabalho dele. Podia estar atendendo outra mesa. E aí eu acabo pedindo meio na pressão. Imagina inglês, tentando ler inglês. E aí eu nem sou dislexo, mas eu virei naquele dia. Que as palavras começaram a fazer assim, dentro do cardápio, para dançar em inglês. E eu acho procurando o America Breakfast. Aí achei três, tinha três. Eu só queria um, não queria três. Tem quatro no America Breakfast. Aí eu não sabia qual o America Breakfast. Aí eu falei, pô, vou perguntar para o garçom, que aí eu pratico o meu speaking. E ele vai responder, eu vejo o meu listening e como é que está. Aí eu fiz, waiter, can I help me? I don't understand. What are the ingredients coming in this dish? Aí eu fiz, de boa. Can I help me, please? Understand? Aí ele começou a falar pra caralho. Aí ele fez assim, ó. Ele bufou no meu pescoço. Aí eu já fiquei nervoso. Eu fiz, please, can I help me? Please? Can I help? Aí ele ou ele fez assim, ó. This is American Breakfast. Comes in the bowl, cê é a-o-ə-o-a-o-o-o. Ém the tea, é a-o-o-n-t-e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. I don't listen to the one on, say-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. This comes in the bowl, say, e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Aí eu fiz Sincerely, I don't understand nothing But If you Speak One bit slowly Maybe I understand Can I help me slowly Aí ele olhou e fez This is coming in the soul Ele começou a falar rápido e alto E eu comecei a falar No, no tal, no tal Slowly, slowly E ele disse No, no tal, no, no E ele gritando E eu no, no E as pessoas no restaurante falando This is retarded, ele é com certeza E eu tentando Muito retarded E ele falando cada vez mais rápido E aí eu tenho um negócio, quanto mais nervoso eu vou ficando Mais meu pacote de dados do inglês vai acabando Então eu não conseguia falar Nada E eu comecei a misturar duas palavras em português e uma inglesa Eu falo Eu não understand nada Little nada E ele continuou falando Foda-se o que eu tava falando E ele No, no, nada Nothing E eu ficava gritando assim E aí do nada Eu fiquei nervoso Eu bati na mesa Eu falei Filho da puta Eu não tô entendendo nada Aí o restaurante ficou um silêncio do caralho Ele olhou pra mim e fez Irro de puta Eu falei Você fala espanhol Espanhol Eu entendo Espanhol Eu entendo um pouquinho Respecto 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 E aí eu não consegui Mano, não consegui me comunicar Então imagina A primeira Interação Que eu tentei Eu já tive esse tipo de reação Aí me fechei tudo dentro da concha É tipo quando você chega na balada Na primeira mina que você chega Ela fala Seu nojo Sai de perto de mim Seu feio Você não vai chegar em mais ninguém O resto da vida E é tipo isso Então por isso que eu não falo inglês Entendi, cara Mas eu tô entendendo Caralho, que história de merda E eu tive uma outra história De um avião Que um moleque lambeu meu braço Dentro do avião Indo de Orlando pra Boston A gente pegou um voo de 3 horas e meia Tô parado aqui Do nada o moleque veio E lambeu meu ombro Eu fiz No, no E eu comecei a gritar No dentro do avião E aí eu Aí eu olhei Ninguém tava vendo E o moleque lambeu meu braço Eu fiquei meio Como é que eu falo Que a criança tá lambendo meu braço Sem parecer um doido Um parado É tipo, ó É, eu fiz isso This is Me lambeu E o que ninguém sabe falar Depois eu descobri que é leaking, né Mas eu não sabia na hora Aí eu fiz Não, acho que o moleque fez alguma coisa Sei lá Aí eu fiquei assim Aí deu uns 5 minutos Eu relaxei Fui colocar o cotovelo de novo Ele veio e lambeu meu braço de novo E lambeu umas 4 vezes A um ponto que eu tava pra mãe dele E eu não sabia falar Ele tá lambendo meu braço Então eu ficava só E todo mundo pensando Desistir Retardo Então A imagem que as pessoas Americanas tem de mim Que eu sou um retardo Na porra dos Estados Unidos Mas agora eu vou estudar lá no Canadá Então eu sou um retardo Eu fico Eu fico